Olá a todos, encontramos-nos em Óbidos, vamos dar início a mais um Festival Internacional do Chocolate, este ano com o tema A Banda Desenhada, um tema intemporal, e naturalmente serão todos convidados para mais este magnífico evento. Este, que vai decorrer próximos três fins de semana, inicia-se hoje, dia 10 de março, e terminará no dia 26 de março. Serão três fins de semana repletos de inovação, de muita animação, e mais uma vez, prontos para vos surpreendermos neste evento delicioso, o Festival Internacional do Chocolate, edição 2023. Espero-vos todos em Óbidos.